Fala galera, aqui é o Boto do Boto Play com mais um vídeo last day e novamente aqui no posto, no posto de gasolina não, no porto, né, pra gente fazer mais umas entregas, tá, eu estou aqui quase pegando mais um, né, tô aqui quase pegando 92% galera, eu já peguei essa nova arma, já fiz vídeo, né, então a partir de agora a gente tem chance dessa chavinha nos dá esta arma, tá, sensacional, então a gente vai subindo de leve e aumenta a chance de vir coisa boa, então acho que até o level 20 vai aumentar, acho que quando a gente chegar no level 20 vai ser, as chances vão ser as mesmas, né, tipo de vir a mesma quantidade de itens, né, mas deve vir um pouquinho mais, então quando a gente chegar no level 20 essa chave vai valer mais a pena ainda, tá, eu vou até comer, eu vou ver se eu começo a guardar essa chave de novo, pra quando eu chegar no level 20 pelo menos as duas, né, porque eu vou pegar essa do level, é, vou pro level 17, né, aí vai vir o 18 e 19, aí eu venho o 20, então eu vou abrir essa e ver se eu guardo as outras duas que vai vir, pra gente abrir depois do level 20 aí, hein, pra ver como que vai ser essa motoquinha aí, ó, essa motoquinha aqui galera, se eu não me engano é aquela que é igual a que eu tô aqui, ó, cadê ela, ó, quem tiver com dúvidas, pegou essa moto aqui, ó, moto race carenada, topzera demais, só essa cor que é feia, né, e ela é essa daqui se eu não me engano, né, e a cor é bonita, é a mesma moto, né, a mesma moto, só que essa aqui é já uma cor bonita, né, sensacional, sensacional. Vamos fazer as entregas aqui galera, já tô com as caixas aqui, ó, as caixas, eu não tô com caixinha de Natal aí, acabou meu estoque de caixas de Natal, né, então nem dá pra entregar muito, né, vou começar com as caixas de Natal aqui, ó, que vai ser só uma, né, só uma aí, porque não tá vindo os itens de Natal ali quando você passa lá, até vem um ou outro, né, vem mais se você usa ração, né, então aqui é, acho que é as minhas últimas caixas de Natal, viu, eu nem vou ficar usando mais ração pra pegar isso não, mas tá de boa, tá de boa, calma aqui, ó, aí sobe mais uns pontinhos do passe, né, depois aí, antes do passe acabar, a gente vai matar mais papai noel lá pra pegar os últimos que faltam, né, e vamos mais essa caixinha aqui, ó, é aqui, essa aqui é fácil, né, essa aqui dá pra pôr quatro, né, é tranquilo, é de boa, vamos lá, vamos lá, enche esse trem, enche, 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 beleza, vamos simbora, simbora, eu até fiz mais quatro caixinhas pretas, galera, daquela, né, que eu já falei se vale a pena ou não, tem vídeo aí, né, que, ó, não é que não vale muito a pena não, mas eu quero chegar nesse level 20 logo, então eu tô fazendo essas caixas novas aí pra gente subir rápido nesse, nesse level ali, né, então enchei, 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 beleza, e vamos entregar essa aqui, ó, vai quatro dessa aí, ó, aí, aí, soba, sobe, caravana caminho, soba, sobe, vamos lá, beleza, 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 agora essa aqui, né, essa aqui, eu não fiz vídeo ainda entregando ela, né, mas eu já usei ela já, né, aqui, ó, sobe 52, né, essa aqui eu vou pôr com, com seguro, né, que a gente vai ver se vai subir pontinha ali, ó, vamos aqui, ó, ó, não deu certo, né, seguro, seguro a carga, né, vamos ver se vai aparecer mais aqui, ó, vai aparecer mais não, vamos lá, ganhei três molas, eu não quero três molas, eu não quero mais pontuação, então tudo entregue, gastei as caixinhas tudo, ganhei as três molas, porque com certeza subiu de level, né, e tá aí, ó, ainda foi pro 26, hein, dá, ó, ó, o próximo não é chave, não, então tem o level 17, então a gente vai ganhar a chave no level 18, então eu falei que ia guardar a chave do level 17 e o level dez... não, o level 18, né, eu tô no 17, aí eu ia guardar o level 18 e o level 19, mas o level 18 é a caixa, né, então vai ter só o do level 19, então quando eu chegar no level 20, eu vou ter, eu não sei se tem uma chave, acho que eu tenho uma chave lá na minha base, eu não lembro, mas vamos ver, vamos ver, vamos ver aí, então estamos com uma chavezinha, vamos abrir pra ver se vai vir aquela arma nova, né, porque a minha eu quase gastei toda testando aí nos vídeos, né, e eu quero ter uma novinha, vamos arrumar uma novinha aí pra nós, então vamos aí, ó, ativar o nosso barco bonitão aí, ó, vou lá, vou lá, vou lá, eu quero achar essa animação muito da hora de ver, véi, ó, ó, tá doido, rapaz, entra, vem, 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 taquei pra nós, coloca aí, coloca aí, aí sim, hein, sensacional, sensacional, pega aí, ó, vou lá, galera, levar pra nossa base e já estou voltando, deixa esse like, então, galera, já joguei a caixinha aqui, ó, tava indo ele pegar o filtro e a paradinha aqui do ácido e vou pular aí pra gente ver, que que será que veio, que que será que veio, ela aí, ó, já veio, tomar, será que vai vir em todas as caixas? assim, espero que venha em todas as caixas, M16 e, ó, 4, ó, 4, é 10 vidro e 4 fibra de vidro, né, mais item aí pra gente reciclar pra vir em titânio, né, aí, ó, os negocinhos da hora, os negocinhos da hora, então vem tudo aí pro senhor Balta, aí, ó, já tem uma arminha ali, eu tinha colocado ela aqui, ó, cadê, eu tinha colocado ela aqui, ó, coloquei a usada, agora vou colocar a nova aqui, ó, pra ficar topzera, essa usada aí, fica aí pra gente falar que tem uma, na, na, pra falar que tem uma na, nos baús, né, aí quando eu conseguir mais uma, eu começo a gastar essa daqui, né, isso aqui deve ser, vai ser raridade, tipo, lança-granada, né, mais ou menos, apesar que lança-granada custa pra vir naquela caixa lá, né, então, galera, eu estou aqui na floresta de carvalho, tá, por quê? Porque eu tenho que matar, é, as aberrações tóxicas, né, aí, ó, tô agarrando, matar as aberrações tóxicas, e eu vou aproveitar aqui, ó, que a gente pega pontos, pontos da temporada, né, porque eu quero fechar, galera, é, o último dia, né, provavelmente vai ser domingo, não sei se vai ser o domingo que vai sair o vídeo, tá, mas até a temporada acaba domingo, né, pra gente pegar as últimas caixinhas ali, usando o ponto, matando o Noel, pra gente abrir lá e ganhar mais prêmios, tá, apesar que os prêmios nessas caixas desse, dessa temporada não tá lá tão top, né, Se fosse aquela caixa lá que pegava C5, C4, nossa senhora, aí seria top, hein, aí seria top, porque essa temporada aqui tá mais fácil de subpontuação, né, do que as temporadas anteriores, né, você vai gastar um pouquinho de recurso ou de arma, mas você consegue, né, ó, 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 Ah, mentira, que a habilidade foi no bichinho ali do lado, Ah, aí brincou comigo, Caraca, eu queria muito que essa shotinha subisse rápido ali, ó, Tá doido, tá doido, vai, 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 cospe aí, cospe todo mundo aí, Aí, ó, um, e se não quer dar a bundada ali, já bate em todo mundo, filho, Deixa eu juntar esses grandão mais próximo aqui, ó, Pra não usar a habilidade aqui, ó, e ó, já foi uma pancada ali já, hein, Vai, para não, para que a hora que eles param de atirar, que eu não entendo, ó, Eu não entendo, rapaz, então aqui, ó, vou recolher esses itens, E a gente vai fazer isso aqui mais uma vez. Beleza, galera, entramos aqui de novo, essa mochilinha combinou com a minha moto, ó, Vou dar uma combinada boa, hein, curtinho, curtinho, ó, Agora não quer deixar eu descer, não, a gente acabou de descer, Vamos lá, vamos juntar esses zumbizinhos, vamos juntar os zumbizinhos aí, Eu quero completar essa missão, bicho, Vai completar esse trem, sai fora daqui, sai fora daqui, sai fora daqui, Porque vocês ficam um pouquinho atrás aí, pra vocês não ficarem me batendo, Pauvinho, Pauvinho, só escuta a pegada doida desse bicho, né, Tuf, 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 Puta, ele já deu uma cusparada em mim, velho, Que bicho porco, que bichinho porco, Pauvinho, todo mundo, vem todo mundo, Deixa eu já dar o primeiro tiro aqui, ó, Dá o primeiro tiro aqui, ó, vamos aí, ó, Beleza, aí já vai a Hank embora, Já tira um pouco das, das, É, de dano dos grandão, né, Vem, vem também, vem, fica sozinho, não, Se junte a festa, se junte a festa, aí, Pauvinho, 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 Ô, raposo, tá correndo, é pro lado errado, Você precisa correr pra trás de mim, Não é de mim, não, Ó, 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 Minha roupa ali tá rasgando também, Deixa eu ver, a habilidade já encheu, Vamos dar mais um pipoco neles aqui, ó, Juntei, ó, Aí, mais uma renca que foi embora, Vamos lá, vamos ver se tem mais zumbis aqui, ó, Tem mais, ó, tem mais vindo, Tem mais correndo atrás do Balta, Esses pequenininhos, ele corre igual louco, ó, Você tá doido, Eu quero os verdão grandão, Quero vocês não, Ah, esse cara já matou um, Esse cara já fica roubando meus pontos, Mas se você se perguntar aí, Que tem alguns vídeos que eu não tô com a cachorra, É porque ela fica roubando meus pontos, tá, Então em temporada eu quase não uso ela, né, Ó, Beleza, ó, Vamos juntar eles, Juntei, 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 Beleza, Agora só na glockzera aqui, ó, Glockzera aí, Já era, Já era, Vou pegar esses itens, galera, E eu vou fazer mais uma vez aqui, Né, Que já deve dar umas nove abominações, E o resto eu mato farmando, Se você gostou, Deixe seu like, Eu sou o Balti, E até o próximo vídeo, Tchau,